O João Lennon está vivo por um milagre. Igual o médico virou pra mim no dia da aula e falou assim, que ele já é o milagre. Mas ele ainda tem muita dificuldade pra ficar de pé. Tá com o lado direito do corpo praticamente paralisado, só anda com a ajuda da mulher dele. O jovem de 26 anos ficou cego dos dois olhos. Perdeu a capacidade de sentir o cheiro e o gosto. E mesmo assim, não reclama. Bem, graças a Deus, né? Tem que só agradecer a Deus. Ele só sente falta de uma coisa. Saudade de enxergar de novo. Ver meu filho, né? Voltar a ver ele, enxergar ele direitinho. Como é que iria? A culpa de tudo está nessa cicatriz na nuca dele. João Lennon levou um tiro na cabeça de um coronel da polícia militar no meio da Avenida 85. Ele estava nesse carro vermelho e o coronel Sérgio Ricardo Caetano neste carro branco. Por causa de uma fechada no trânsito, o PM atirou. Foram mais de dois meses do John Lennon no hospital, muitos dias na UTI e imagino que um tempo muito angustiante pra vocês, né, Paula? Com certeza. Foi muito triste, assim, muito sofrimento, né, tudo que a gente passou. Mas agora, graças a Deus, em casa vai ficar melhor pra cuidar, melhor a recuperação, né? Ele do lado do filho dele, anima mais. João Lennon ainda sente muitas dores. Parar de entrevar a perna, parar de doer, dói demais. Ele precisa de fisioterapia. O médico passou o encaminhamento lá pro CRE, mas ele ainda não conseguiu a vaga. A gente ainda tá esperando a vaga dele, porque parece que tem muita gente na frente, né? Só que é igual o médico falou, não pode demorar. Ele tem que, ele precisa, né, do tratamento. Ele precisa pra ele poder voltar a andar, se movimentar. Ninguém na família tá trabalhando. Falta dinheiro pra tudo. A gente tá vivendo de ajuda das pessoas. Eu recebi algumas cestas básicas. Todas as medicações deles ficou tudo em 200 reais. E assim, são vários meses tomando. Então vamos supor, 200 reais todo mês. E eu não tenho condições, eu não tenho como voltar a trabalhar. Os médicos dizem que João Lennon não vai voltar a enxergar. E ele ainda vai ter que se esforçar muito pra ter uma vida normal. Enquanto isso, até agora, nada aconteceu com o coronel que atirou contra ele. É, igual eu fico chateada assim, porque as autoridades falam que não pode, lamenta, que não pode ajudar a gente, porque o coronel tava dia de folga, né, dele. Se fosse, ao contrário, se fosse meu marido que tivesse atirado nele, eu tenho certeza que hoje em dia meu marido tava preso. Por que que com ele não pode ser assim também? Tchau, 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 tchau.